A Coordenadoria de Comunicação Social promove um debate entre as chapas que concorrem à eleição para a reitoria da UFSM, gestão 2018-2021. Acompanhe ao vivo na segunda-feira, 26 de junho, à uma da tarde, pelo canal 15 da NET, pela Rádio Universidade 800 AM e também pelo Facebook oficial da UFSM. A Coordenadoria de Comunicação Social promove um debate entre as chapas que concorrem à eleição para a reitoria da UFSM.